São os quilombos, né? Então, nós estamos aqui representando Bahia Formosa nessa tarde de hoje, nesse primeiro encontro de cultura popular, né? Que assim, eu tô achando muito bom, tá tudo lindo, maravilhoso, e assim a gente vê o povo gostando de fato de uma coisa bonita que tá acontecendo, né? E também, hoje eu vim e tava falando com o meu neto sobre o boi, né? A história do boi. Ele falou, vó, quero ver o boi. Eu falei, o boi ontem tava dançando. Aí ele chegou lá, olhou o boi e falou, vó, olha, eu não sei o que aconteceu, mas que o boi não dança, não. Eu falei, dança, Renato, o boi dança. Vó, ele tá parado, ele não tá vivo. Aí eu fui, peguei, mostrei pra ele no celular que o boi tava dançando ontem. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é, esse daí tá dançando, né? Então, as crianças de hoje, né? Nós temos que falar da nossa história. Da história tradicional de Búzios. Porque, muitas das vezes, né? As pessoas acham que só tem de Brigitte e Bardot pra cá que vem a história. Mas a história ficou lá atrás. Brigitte foi importante? Sim. Muito importante pra Búzios. Porém, os quilombolas, os pescadores, os caissara, os ribeirinhos, estavam aqui primeiro. E essa história que nós temos que tá contando sobre Búzios, sobre a nossa tradição. que é o sexto, pescar peixe na água doce, né? Morubá, traíra, tilápia, comer o pirão, mulato velho, né? Pegar sal na salina, fazer as plantações, colher a empim, colher batata. Então, essa é a tradição do quilombo. Paulo Morato, do quilombo, de Campos do Nigoio da Cáceres, ele fala assim. É um bordão que ele usa, né? Se a cidade não planta, se o quilombo não planta, a cidade não roça. Se o quilombo não roça, a cidade não roça. Entendeu? Então, é essa a frase. Se o quilombo não planta, a cidade não janta. Porque os quilombos, é que faz todo plantio, os ribeirinhos, né? Então, hoje aqui em Búzios, nós temos os quilombolas, caissara, pescadores e os indígenas. Então, é esse povo que nós temos que trazer, que nós temos que resgatar. E assim, quilombolas já foi, pescadores já foi, pessoal do Câncio de Jerivá, né? Assim, faz um trabalho muito bom. E também os caissaras, né? Daqui do centro de Búzios, as mulheres caissara, já se fez um resgate. Agora, faltam os indígenas, de José Gonçalves. Falta eles para poder, a comunidade tradicional de Búzios, né? Está a verdadeira resgatada. Então, nós vamos apresentar a ciranda. Convidamos vocês para vir, se a chegar mais para perto, para poder dançar conosco, celebrar esse dia da cultura popular de amação dos Búzios. E nós estamos aqui com nossos irmãos do quilombo de Sobara, né? Batuque de Sobara está aqui presente. E assim é muito bom com a sua presidente, Rosiele. E não poderia deixar de falar, né? Meu presidente está aqui, está escolhendo alguma coisa, em alguma loja ali, né? Então, ô presidente, boa tarde. Então, nós somos assim, brincando, mas...